Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu pela manhã com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com líderes da base aliada para discutir uma estratégia que garanta a aprovação da reforma na Previdência Social. E nós vamos até o Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. Olha, Roberto, a reforma da Previdência, a aprovação do projeto da reforma da Previdência, continua sendo prioridade para o governo. Isso ficou claro em um vídeo divulgado ontem pelo presidente Michel Temer, em que ele defendeu a aprovação da proposta para a retomada do crescimento e para a importância do país. Nessa reunião, hoje pela manhã, contou com a presença, como você disse, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estava também o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, além de deputados. Foi uma reunião para avaliar as estratégias para os próximos encaminhamentos. Lembrando que essa reunião, que começou pela manhã, vai ter continuidade hoje à noite. Está previsto para ser retomada às sete da noite com as mesmas pessoas que participaram desse encontro pela manhã. Lembrando que o projeto já foi aprovado em uma comissão especial da Câmara e agora precisa ir a plenário. E precisa ser votado em dois turnos para seguir, então, para análise do Senado. Entre os principais itens aprovados na comissão especial está o que fixa em 62 anos a idade mínima de aposentadoria para as mulheres e 65 para os homens, além de um aumento gradual de 15 para 25 anos no tempo de contribuição. A TVNBR vai acompanhar essas reuniões e os detalhes em nossos boletins. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado aí pelas informações. Medicamentos biológicos são produtos inovadores para tratamento de doenças crônicas, como câncer, diabetes, artrite reumatoide e esclerose múltipla. Hoje, no Distrito Federal, foi inaugurada a primeira fábrica desses medicamentos da região. Para o governo federal, a fabricação própria de medicamentos que hoje são importados diminuirá o custo dos remédios para os pacientes do SUS, além de gerar emprego e tecnologia para o país. A fábrica de medicamentos, inaugurada na região do entorno de Brasília, tem uma área de 10 mil metros quadrados. Vai contar com 50 empregados especializados que vão fabricar, inicialmente, três tipos de medicamentos biotecnológicos, os chamados biofármacos. Remédios produzidos por meio de DNA, que modifica geneticamente uma célula para produzir um tipo de proteína. Dentre os biofármacos que vão ser produzidos aqui, estão os para tratamento de hepatites virais, alguns tipos de leucemia e também o hormônio do crescimento. No total, a empresa investiu 100 milhões de reais na nova unidade. A linha de produção e os equipamentos de laboratórios são de última geração, utilizam materiais descartáveis e são controlados digitalmente. Tudo para a agilidade e a qualidade do produto. Nós acreditamos que já tem produto que no segundo semestre, no próximo ano, já vai estar no mercado. O ministro da Saúde visitou as instalações da fábrica e destacou que foram garantidos cerca de 6 bilhões de reais em investimentos para fortalecer o complexo industrial da saúde. Nós teremos aqui a fabricação de medicamentos biológicos, que hoje importamos. Então, a produção nacional nos viabiliza a menor custo, geração de empregos, de oportunidades, geração de riqueza no país, mas especialmente mais acesso à população, porque quando compramos mais barato, compramos mais e podemos atender a mais pessoas. Para o tratamento de câncer, está prevista a produção de um novo remédio 100% nacional, que será feito em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS. É nos postos que a população tem acesso a serviços como acompanhamento pré-natal, exames laboratoriais, vacinas e medicamentos. Para melhorar o atendimento, o governo vai informatizar todas as unidades básicas de saúde do país até o final de 2018. O prontuário eletrônico trará economia de recursos e facilidade para os pacientes. 100% dos serviços da atenção básica informatizados até o final de 2018. Essa é a meta do Ministério da Saúde, com o lançamento de um edital, que credencia empresas para prestar serviços de conectividade, fornecer equipamentos e dar treinamento. Para o governo, a medida vai reduzir custos no Sistema Único de Saúde e melhorar o atendimento à população. Haverá, seguidamente, a integração com a saúde ambulatorial, com as consultas especializadas, exames e também com a hospitalar, de modo que tudo que acontece na saúde de cada brasileiro estará no seu registro eletrônico de saúde, disponível para que nós possamos avaliar isso, essas ações e definirmos as melhores políticas de saúde pública que o Brasil possa ter. Após a implementação do sistema, a economia no Sistema Único de Saúde deve chegar a 22 bilhões de reais. As informações dos usuários vão estar interligadas e disponíveis em todo o país. Isso vai facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, o atendimento e o diagnóstico dos pacientes e melhorar o controle dos gastos públicos. O investimento inicial é de um bilhão e meio de reais por ano, podendo chegar a 3,6 bilhões em 2019. As mais de 42 mil unidades básicas de saúde em funcionamento no país serão beneficiadas. Serão adquiridos 311.177 computadores, 293.070 tablets, 138.545 impressoras. O valor mensal pago pelo Ministério da Saúde às empresas deve variar de 4 mil reais a 7 mil reais, de acordo com a estrutura de cada unidade de saúde. Com o novo sistema, os pacientes vão poder acessar os seus dados como prontuário e caderneta de vacina, agendar consultas e acompanhar a lista de espera para a cirurgia nos seus smartphones ou em qualquer computador conectado à internet. Isso facilitará muito o acompanhamento e quando ele estiver fora de casa, se ele mora numa cidade, trabalha na outra, se ele estiver de férias e tiver um problema, em qualquer lugar, através da sua impressão digital, ele tem acesso a todo o seu prontuário de saúde. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Manhã, 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 Jornal da Manhã. Legenda Adriana Zanotto